A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link tá aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! Não tem games de volta, e gurizada, dessa vez a gente vai fazer 3 partidas aqui no PES 2018 demo, jogando no Super Estrela e vamos tentar vencer, esse é o nosso objetivo. Vamos começar então, pegando um time forte contra um time razoável aí, então vai Barcelona contra, vamos ver, Colo Colo, Boca Juniors, Boca Juniors, razoável, Boca Juniors. Então vamos fazer 3 partidas de 5 minutos, vamos mostrar os melhores momentos, Super Estrela, vamos com o time do jeito que vem, a formação do jeito que vem. Vamos tudo padrão aqui, então, bola pro jogo, vamos ver como é que a gente vai sair, porque mano, tá difícil pra caramba esse PES 2018, quem joga aí sabe. E velho, mano, vamos ver se a gente consegue fazer algum gol aí, porque velho, até pra fazer gol tá difícil, então imagina ganhar o jogo. Olha, entrada dos times, já vamos tirar essa entrada, vamos direto pro partida, então, bola rolando pra Barcelona e Boca Juniors. Vamos lá, Suárez, vamos tentar fazer com isso aí, cara, vamos tentar dar uma meia lua no cara. Ah, não deixou, cara, a máquina é difícil de driblar a máquina, cara. Os dribles acho que funcionam melhores quanto jogam com alguém, tá ligado, que com a máquina, mano, é difícil o negócio, velho. Então, vamos lá em cima, beleza, Giorgi Alba, Inês, ali pro Suárez, vamos com o Suárez com a bola. Ah, tentou puxar, tô falando, cara, driblar a máquina é difícil. Olha ali, velho, vai ganhar de mim. E bora lá, vamos Neymar, vamos Neymar, parte pra cima Neymar. Olha Neymar, opa, seu Juiz. Caramba, velho, achei que não ia dar essa falta, mano. Ah, nem o amarelo, mano, o cara foi totalmente na maldade ali, velho. Olha isso. Tá louco, velho. Tentar, vamos cruzar ou tentar bater daqui, velho? E agora? Tentar bater daqui, então, essa bola. Nossa, achei que tinha entrado no cantinho essa bola, Giorgi Alba, meu Deus, é ciente essa bola. Rapaze, rapaze, ciente essa bola, hein. Boa, Neymar. Suárez pediu, Suárez pediu. Bate daí, Suárez. Boa, goooooooool. Lá, Suárez, Luiz e Tonto Ares. Pro Barcelona. Começamos bem. Olha aí, hein, gurizada, tentamos arriscar. Então já fica uma dica aí, gurizada. Tentem arriscar de fora da área. Tentem dar foguetada. Não tentem ficar invadindo, driblando eles, porque a máquina é difícil vocês driblar. Então, confiram o replay, cara. Peguei a bola, sem driblar, só peguei e virei. E foguete aí, mano. Peito no pé, um golaço lá no fundo do gol. Barcelona 1, Boca Juniors 0. Depois eu vou trazer outras partidas aí, vai trazer mais duas partidas. Vou trazer eu jogando com o time mais fraco e depois com dois times nivelados. Esse aqui foi o nível, eu com o time mais forte contra o time mais fraco. Depois eu trago eu com o time mais nivelado com o outro. E por último, eu com o time mais fraco contra um time mais forte. E termina o primeiro tempo. Barcelona 1, Boca Juniors 0. Poste de bola é nossa, estamos mandando na partida. Então, por enquanto, está bem de boa. Pase. Tomei. Nossa, velho, deixou o cara livre ali, mano. Que gol foi esse? Ah, caramba. Ah, caramba. Nossa. Ah, não, velho. O que é isso, cara? Olha esse replay. O cara me deu ali um corte. Pelo amor de Deus, cara. O cara me deu um corte ali, velho. Que senhor, mano. Jesus. Nossa Senhora. Boa. Ah, velho, eles estão muito ligados, velho. Eles tiram, eles estão em cima da... Ali, olha, estão marcando todo mundo sempre, velho. Ah, larga do meu pé, chulé. Tomou uma porra do gol. Ah, não, velho. É pra acabar, velho. Pra acabar a esperança de ser alguém aqui jogando, né, velho. Não, velho. Não. Vamos ganhar. Vamos empatar pelo menos, cara. Bolão. Vamos lá. Vamos... Vou botar o time pra cima. Apertar tudo pra cima aqui, ó. Isso! Coloca todo o time pra cima, daí eles dão um contra-ataque. Genial, mano. Bolão. Vamos pro ataque. Vamos pro ataque. Ah, vai tomar gol daí sim. É. Tá bom. Tá bom então, né? Ah, tá bom então. Já toca... Mano, vamos lá. O time tá no ataque. Ai, cara. Como é que tu tocai errado essa bola, mano? Ah, não. Sensacional, cara. Sensacional. Ah, ô, máquina. Tem a dó de mim, máquina. Tá, ganhar as três partidas não vai ser possível, né, gurizada? Mas... Vamos tentar ganhar uma, pelo menos, né? Ó, cara. Não tem como passar, velho. Os caras não dão espaço, cara. Não tem como, velho. Ai, toma então. Vai na veda. Mas não dá, cara. Quando o cara drible, o cara erra. Daí é palhaçada, tá ligado? Ah, tá louco, mano. Tá louco. Agora vou fazer dois times nivelados. Vou pegar a Argentina contra o Brasil nessa. Bora lá então. Brasil e a Argentina. Vou tentar ganhar agora. Agora é um jogo com times nivelados e... Bola rolando. Vamos lá, vamos lá. Que é Brasil e a Argentina. Ah, não, cara. Já começa a passar de errado, velho. Não, daí não dá pra... Não, velho. Não, tá tudo errado aqui, velho. Como é que a gente quer ganhar alguma coisa tocando pros caras no início do jogo, velho? Ah, Neymarzinho, não faz nada comigo, velho. Vai na boa. Ai, desgrama. Não, faz isso, Neymar. Tá loucão, mano. Não começa assim, não, velho. Tá louco? Tu tá louco, Tchê? Não, mano. Sai daqui. Sai, 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 sai. Vamos lá. Vamos lá que agora é nossa. É nossa nada, né, velho? É nossa nada. Ai, ai. Calma, bola. Isso aí. Boa. De bala, de maria. Ali pro mercado. Não é padaria, não é açougue. É mercado. Ô, piada bosta, hein. Não, não, não. Tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Não. Moleque, esperto doido. Vai dar amarelo? Dá amarelo, então, caralho. Dá amarelo, então. Tamo, então, louco, então. Rojo. Abica essa bola. Ah, Messi vai cabecear não sei aonde, né. Mano, a marcação tá incrivelmente difícil, velho. A máquina não é real, velho. Não, velho. Não pode ser. Olha que domínio do Mascherano. É um mito, velho. É um mito que é rapaz. Pelo amor de Deus, cara. Tira do Neymar. E termina o primeiro tempo. Brasil mandando no jogo. Aquela beleza de jogo. Delícia. Deliciosamente delícia o jogo, né, velho. Pelo amor de Deus. Tá difícil a bagaça, velho. De bala. Lança pro mito. Meu Deus, caiu a borrachinha do meu aparelho. Olha que beleza que eu fiz, hein. Saí do menu, pelo menos. Ah, continua o jogo, né. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu saí do jogo. Perdi meu ataque do... Ah, velho. Eu sou um animal também, né. Não, olha. Cai a borrachinha. Borrachinha, e ao invés de apertar Start, o que eu faço? Ai, não entra a borrachinha. Não quer entrar essa bosta. Deu, entrou. E eu não parei o jogo. Eu continuo jogando. Eu vou tomar o gol por causa disso, porque eu sou um animal, né, velho. Olha aí, cara. Ah, eu mereço tomar nas cunhas mesmo, né, velho. Ah, tu tá louco, mano. Por que eu não dei Start e arrumei a borrachinha? Não, eu tinha que ficar mexendo na borrachinha, mano. Não, olha. É incrível, cara. É incrível. Ai, que raiva que eu dei dessa máquina, cara. Né, eu vou trazer o vídeo depois de jogar com o meu inscrito. Tomara que ele não seja viciado, né, mano. Porque, pelo amor de Deus, não aguento mais perder, mano. De alguém, tu ia ganhar. Ah, velho. Eu tava até pensando em fazer uma Master League, um Rumo Estrelato aqui pra vocês, mas... Desse jeito aqui, cara. Eu vou falir o time, cara. E Rumo Estrelato eu vou fazer meu jogador passar fome, tá ligado? Ele não vai se virar profissional. Como o Agüero. Agüerão. Agüerão. Meu ídolo. Meu ídolo, assim, um caceta. Vai lá pro Messi. Vamos, Messi. Tu corre mais do que isso, cara. O campo tá molhado, eu tô ligado. Vai, Messi! Putz caramba, mano. Como é que não entra essa bola? Na pelota, como não entra? Ah, não, Messi. Até tô errando, velho. Até tô errando, mano. Olha isso, velho. Ah, não, cara. Se fosse no pé dos 2013, era gol, velho. Passou, cara. Não sei como que passou essa bola pelo cara ali, velho. Mas passou. Bolão. Bolão. Vai de cruzamento mesmo. Iguaí! Ah, pelo amor de Deus. Como é que defendeu essa bola, cara? Dentro do gol. Não acredito nisso, velho. Ah, isso aí não existe, velho. Não. Não, não pode ser real, velho. Ah, pelo amor de Deus. O que esses goleiros estão tomando, velho? Eu sei cruzar, rapazes. Uh! Masquerano. Pelo amor dos meus filhinhos, mano. Não, cre... Ah, desgrama. Mais uma derrota. Caramba, eu acho que só... Ah, não sei. Não sei o que eu acho. Eu vou agora fazer um... Agora é papelada. Agora eu vou com um colo-colo. E vai ser contra o Brasil. Brasil não. Borussia. Colo-colo contra o Borussia. Vamos fazer um jogo apelão aqui. Vamos ver se tem headcount. Red... É! Head... Ah, mano, desisto. Headcap nessa bosta. Vamos ver se a gente consegue ganhar, então, pelo headcap. Bora, então, gurizada, medonha, medonha, gurizada. Bora, então. Olha ali. Ô, Ribeiro. Paredes. Vamos lá. Vamos no headcap. Vamos ver se pelo menos pelo headcap a gente consegue ganhar essa partida. Olha aí. Olha aí. Ah, desgrama. Não, não passei errado, senão não dá certo, velho. Meu Jesus amado. Deixou o cara sozinho. Goleirão. Go-le-raço. Goleirão, velho. Isso aí que eu chamo de goleiro, tá ligado? Ó. Bah, mas... Nossa, velho. Aquele corte que ele me deu, velho. Foi tipo da música da Anitta, tá ligado? Você partiu meu coração. Isso aí, comemora mesmo, porque tu não vai fazer mais nenhuma defesa desse jeito aí nessa partida, cara. Já tô até ligado. O máximo que tu vai aparecer na filmagem aí é tomando gol. Defendeu, cara. Nunca critiquei, hein. Nunca critiquei, meu goleiro. Sai daí. Sai bola. Bica daí, goleiro. Cara, empatar pelo menos já tá valendo, né? Ah, pelo amor de Deus, cara. Ah, não, velho. Mais uma derrota, velho. É três derrotas. É isso mesmo, o Arnaldo? É isso? Não. É, tá difícil esse jogo, velho. Que selo. Ah, toca. Sai. Ah, mano. Isso. Toma mais uma. Agora que é bonito. Ah, goleirão. Ah, goleirão. Ah, goleirão. Não faz isso, goleirão. Ah, meu Deus do céu, velho. Não vai rolar nenhum gol, velho. Quer dizer, um gol rolou, né? Mas nem uma derrota, nem uma vitória. Paredes. Olha que lançamento. Olha isso. Tomitão. Agora vai tomar. Ah, não acredito que meu jogador fez isso, cara. Mano, meu jogador me atrapalhou, velho. A máquina tá de sacanagem. A máquina teve que tá de sacanagem, velho. O jogador do meu time me atrapalhou, velho. O jogador do meu time me tirou. Por que ele não se afastou? Por que ele não fez assim? Ele viu que eu ia chutar, tá ligado? Ele botou o pé, cara. Como assim, cara? A poste de bola é nossa. Então... Então o resultado... Tá positivo pra gente, cara. Os gols não significam absolutamente nada. Ah, nem de cabeça. Ah, larguei de mão. Ah, não acredito nisso, velho. Como assim, mano? Não, tu tá louco, mano. Não acredito nisso, velho. Ah, não entra nenhuma, velho. Nenhuma bola, mano. Tá impossível isso, cara. Não era pra ser tão difícil assim, velho. É, cruzado. O vídeo vai ficando por aqui. Não conseguimos ganhar nenhuma. Perdemos as três. Que beleza. Que delícia de resultado. Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando da demo. Se vocês estão achando com as dificuldades desse jeito. Que eu também tô achando que tá muito impossível ganhar da máquina com facilidade. Então, deixem nos comentários. Se você não conheceu o canal ainda, se inscrevam. Deixem aquele like. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Fui! Fui! Fui!